Há um palácio cheio de encantos, irei morar Belo divino, monte meu mestre, me espera lá Neste palácio, os anjos cantam temas de amor Que coroado, rei dos reis, é o Senhor Palácio, és o meu sonho de ouro Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, onde a minha alma adora Ao meu rei, ao meu salvador Aleluia, meu Deus Sabemos que é muito breve, iremos pra lá Ali no céu, ruas de ouro preparam já Em lindas portas, com chaves de ouro, me espera lá Sei que é um anjo, um imprecioso, com muito amor Preparam o livro, onde meu nome, escrito está Palácio, é o meu sonho de ouro Palácio, onde está meu Senhor? Palácio, palácio, onde minha alma adora Ao meu rei, ao meu salvador Ao meu rei, ao meu salvador Glória a Deus Aleluia, glória a Deus Morada celeste, Cristo preparou Estou de viagem, para lá eu vou A passagem, Cristo preparou para mim Esta viagem, quem tem bagagem não pode ir Viajei para o céu, lá irei mudar Ele disse pra mim, em dar lugar Ainda é tempo de se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar A cidade é bela, pra gente viver Eu fui informado, como lá vai ser Eu recebi carta, que veio de lá Eu recebi carta, que veio de lá Me convidando, estou preparando, vou viajar Viajei para o céu, lá irei mudar Ele disse pra mim, em dar lugar Ainda é tempo de se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar Glória a Deus Quanta beleza, que existe lá O seu esplendor, sempre a brilhar Os muretis, jaspe, brilha com o pudor A ponte ao jardim, tudo é belo assim Cidade de amor Viajei para o céu, lá irei mudar Ele disse pra mim, em dar lugar Ainda é tempo de se preparar Cria coragem, deixa bagagem para viajar Cria coragem, deixa bagagem para viajar Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Queres neste mundo ser um vencedor? Queres no cantar, nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senta alegre, tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Neste mundo vivem muitos a penar Puxa os corações, transbordam de pesar Dá-lhes a mensagem de amor sem par Com Deus no cantar, com Deus Com Deus o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senta alegre, tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa, que o mundo possa, que o mundo possa, Cristo em ti ver Guarda o contato com o supremo ser Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senta alegre, tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Deixa que o Espírito implante em teu ser O amor em Cristo divino ao prazer Queres neste mundo todo o mal vencer Guarda o contato e terás poder Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senta alegre, tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador Aleluia! Ao raiar do auro dia o bom Jesus vem nos buscar Pra com ele sempre estarmos lá no céu Os milhões purificados pelo sangue de Jesus Subirão pra contemplar o amado céu Quando os salvos congregados Dentre os povos e nações Virem Cristo muito amado Ó que gozo encherá seus corações Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou E da África as tribos chegarão Quem de Cristo a mensagem Quem de Cristo a mensagem lhes levou E os conquistou Junto todos lá no céu se alegrarão Quando os salvos congregados Dentre os povos e nações Virem Cristo muito amado Ó que gozo encherá seus corações Quando os milhões da China Todos que Jesus ganhou Juntos os que foram salvos no Brasil Lá no céu unido em glória Derem todos a Jesus Triunfante estarão no seu redim Quando os salvos congregados Quando os salvos congregados Entre os povos e nações Virem Cristo muito amado Ó que gozo encherá seus corações Espalhemos a mensagem Que Jesus nos entregou Da gloriosa nova que vem lá da cruz Que seu sangue precioso Purifica o pecador Derramando nele gloriosa luz Quando os salvos congregados Quando os salvos congregados Entre os povos e nações Virem Cristo muito amado Ó que gozo encherá seus corações Ê, glória a Deus Aleluia É, pra todos aqueles que crêem Na palavra do Senhor Jesus Amém? Amém Ê, glória a Deus Foi por amar a mim e você Que Jesus sofreu naquela cruz Para nos dar a salvação É, amém Ele te ama Venha hoje pra casa do Pai Aproveita em qualquer exemplo Ele hoje me é desbogado Mas vai chegar o dia que ele é juízo Irmão Por meus pecados Jesus chorou Por meus pecados Jesus sofreu Foi um dilema em sua vida Por nossa causa o rejeitou Procificaram na cruz do Calvário Seu sangue lá na cruz derramou Sofrerá humildemente Sofrerá humildemente Para mostrar o seu grande amor Oh, oh, oh Veja o ponto que Deus nos amou Mandou o seu filho de jeito Para salvar os pecadores Mandou o seu filho de jeito Para salvar os pecadores Jesus falou em sua vontade Agora vem casa Amém O nome do Senhor Aleluia Sim, Glória a Deus Eu te amo, meu pai Eu te amo, meu pai Que mais louvado, meu pai Jesus falou em suas palavras Com todos os seus sentimentos Ele não quer que ninguém se peça Mas quer que tenha o arrependimento Arrepender dos erros praticados Jesus quer te livrar do sofrimento Mas tu não deixes meu anjo Aceita Cristo, hoje não é tempo Oh, 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 oh Prepara para o arrependimento Pois só existe dois caminhos Um vida eterna e outro de tormento Oh, 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 oh Prepara para o arrependimento Pois só existe dois caminhos Um vida eterna e outro de tormento Pois só existe dois caminhos Um vida eterna e outro de tormento Oh, 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 oh Aleluia, glória a Deus O relógio assinala Que já é a última hora Tudo indica que a vinda De Cristo já não demora Vendo a iniquidade Mais e mais multiplicando E o amor de muitos Estão se esfiando Vamos lutar Para não deixar faltar Em nossas lâmpadas Suas entes tão são Está na hora de olhar para cima Porque se aproxima A nossa redenção Preparando as nossas vidas Com armaduras de Deus Para sempre está revestido Do santo poder do céu Para lutar Para lutar contra as hostes Porque se aproxima A nossa redenção A nossa redenção A última trombeta Em breve soará Quem não estiver atento Jesus não levará E o mundo sofrerá A grande tripulação Deve despertar o sono Prepara-te meu irmão Vamos lutar Para não deixar faltar Em nossas lâmpadas Para as suas entes Para as suas entes Dá um som Está na hora De olhar para cima Porque se aproxima A nossa redenção Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!